Olá pessoal, eu sou a Vitor na Área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer pra vocês o Meta Atualizado, tá? Esse daqui vai ser basicamente o primeiro vídeo de Meta Atualizado. Se o meu nariz estiver meio fã, eu ainda peço desculpas, mas faz parte, né? Já estou meio doente. E, mano, o seguinte, Meta Atualizado saiu no site do True Game Data já, os TTKs, então já fiz uma análise boa aqui preliminar pra trazer o vídeo de Meta pra vocês, então vai ter muito mais opção do que a gente trouxe no outro vídeo. O outro vídeo era só pra dar um norte pra saber o que vocês iam upando. E agora a gente vai trazer um vídeo aqui bem atualizadinho com as armas que estão Meta, algumas armas novidade, tá? Algumas armas do jogo antigo, então do MW3 e do MW2, pra quem ainda não conseguiu upar as armas novas. Então vai ser um Meta bem completo com armas extremamente competitivas e amanhã provavelmente deve sair o vídeo analisando os TTKs e mostrando pra vocês aonde cada arma se encaixa dentro do Meta, fechou? Então vamos embora, eu vou passar todas essas armas que estão aqui, tá? E depois eu vou passar mais duas armas que estão na Private Match do Multiplayer. Por quê? Simplesmente porque eu não consegui usar elas aqui porque eu não tenho nível, tá ligado? Mas eu consegui montar lá na Private Match do Multiplayer, então eu montei lá. Os acessórios são as mesmas coisas, então não tem problema nenhum, tá? Então vamos começar aqui pela XM4, rapaziadinha. A XM4 é uma excelente arma. Essa arma é basicamente a mesma arma da GPR, tá? Só que ela ganha da GPR em tiros nas pernas e no Bullet Velocity. Desvantagem ainda é um pouco mais pesada que a GPR, tá? Mas elas são basicamente as mesmas armas em relação à TTK. E como eu disse, a XM4 ainda ganha um pouco quando a gente tá falando aí de tiros nas pernas, tá? Mas como o foco é tiro na barriga, cabeça e peito, né? Então não é uma vantagem muito grande, tá? Eu tô usando aqui a lente Willis 3X. Eu vou usar ela pra todas as altas, tá? Eu gostei bastante dessa lente, tem pouco recuo visual. Assim como muitas coisas desse jogo, é bem difícil de achar alguma coisa que piora muito seu recuo assim. Freio de boca, cano reforçado, empunhadura vertical, carregador estendido 2, empunhadura de saque rápido, coronha pesada e molas de recuo no mod de disparo, tá? Muito bom esse setup, tô gostando bastante de usar. Ela é levemente alto o recuo dela, tá? Não é um recuo extremamente baixo, mas também não é um recuo extremamente alto. É levemente alto pra longuíssimas distâncias, tá? Então é uma arma bem tranquila daí da gente controlar. Uma excelente arma pra gente tá usando, fechou? Agora sim, como eu falei, a GPR, tá? Como eu falei, são as duas melhores assaltos do momento. Você escolhe a que você preferir. Se você quiser esperar o vídeo de amanhã pra tomar uma decisão, pra saber qual que você upa, dá pra esperar, porque aí lá eu consigo mostrar pra vocês quais são as reais diferenças entre uma arma e outra. Também o Willis 3X, aqui eu tô usando compensador, cano de ganho de giro, empunhadura vertical, carregador estendido, empunhadura de saque rápido, coronha pesada e também molas de recuo. Vocês veem que basicamente é o mesmo setupzinho, não tem muito segredo nas duas armas, tá? Outra arma que me surpreendeu, que tá bem boa, é a AK-74, mano. A AK-74, ela tá bem interessante, aqui é a AK-47, né? Eles só inverteram o 7 com o 4. O setup também é muito parecido. Willis 3X, freio de boca, cano reforçado, empunhadura vertical, carregador estendido 2, empunhadura de saque rápido, coronha pesada e aqui era pra ter o mola de recuo, mas como vocês estão vendo, eu só libero no próximo nível da arma, então ainda não tem. Mas, falta o mola de recuo aqui no setup, caso você já esteja no nível 36 com a AK, pode colocar ele, que vai funcionar extremamente bem. Agora, mano, uma arminha do MW-3, tá? A MTZ-556 tá com o TTK bem interessante, rapaziada. Vale a pena... Mano, eu já coloquei que eu vou fazendo essa arma 19 vezes. Essa arma, ela tá com o TTK bem interessante também e a gente tem algumas vantagens em relação à... a MTZ antiga. Por quê? Porque todas as bocas e os acoplamentos do MW-2 e do MW-3 foram removidas as suas penalidades, então a arma, ela tá melhor do que ela era antigamente, tá? Em questão de mobilidade e tudo mais. O TTK ainda é muito competitivo, mas ela não tem mais penalidade, tá, rapaziada? Ela não tem mais nenhuma penalidade. Inclusive, dá até pra gente colocar outros... Outras bocas, tá? A gente pode colocar ou RF Crown ou é comodo pesado. Vai do seu gosto. Essas bocas não eram muito utilizadas porque ela dava muito, muito tempo pra mirar. Agora que não dá, então dá pra você testar. Elas controlam um pouco mais o recuo da arma, fechou? E cada uma tem as suas peculiaridades. Uma mais vertical, uma mais horizontal aí, depende do que você vai querer, fechou? Aqui a mesma coisa na empolhadora do pesado suporte Bruin, fechou? Ela dava bastante contra, que era, se não me engano, ela perdia controle de recuo horizontal, então tá mais fácil de controlar a arma agora. E ela também perdia em velocidade pra ponta mira. Então tá mais rápida a MTZ por conta desse setup, fechou? Aqui, cano longo pesado, empolhadora do pesado suporte Bruin, 50 balas e coroia maralder MTZ, tá? E aqui a gente encerra mais ou menos, porque, como eu falei, ainda vou mostrar pra vocês uma arminha que tá no menu do multiplayer. Então, no final, tem mais uma arma pra longo alcance, inclusive a arma com o melhor TTK do jogo. Vamos passar pra subs, mano. A subs, velho, não tem muito segredo. O meta, basicamente, é a Jakal PDW. Não tem muito o que falar. A Jakal, ela é a arma mais equilibrada dentre todas, com alcance bom, com dano muito bom, demora pra perder o dano. Então, é uma arma muito boa, com mobilidade boa. Então, o meta é a Jakal mesmo, tá, rapaziada? Mas eu vou passar opções pra você substituir ela, caso você não goste de jogar com ela. Tô usando refletora microkepler, silenciador. Aqui eu tirei o cano do último setup que eu tinha passado pra vocês, pra colocar um outro acessório, que tá extremamente importante. Acoplamento, empolhadora Ranger, carregador estendido 2, empolhadora de saco rápido, coronha equilibrada, laser de alvo e molas de recuo. Por que que eu tô com esse laser de alvo? Porque, mano, esse jogo é estranhamente esquisito, porque ele dá oscilação de... oscilação ociosa da mira, tá, como vocês tão vendo aqui. Isso aqui é a pior coisa do mundo, isso aqui devia ser só nas snipers, sabe? É o famoso idle sway. Quando você mira, a sua mira fica fazendo assim, tá ligado? Isso, em geral, era só nas snipers, e tinha até em algumas assault rifles, principalmente quando você colocava uma lente muito grande, mas quando você começava a atirar, isso parava. Agora, nesse jogo, isso não para, então isso daí é insuportável. Pra quem é mouse, isso daqui tá muito ruim. Pra quem é controle, mesmo com a m-assist, isso daqui tá muito ruim. Então a gente vai precisar corrigir isso aqui, colocando laser de alvo em todas as submachines, tá? Já que é a PDW, a primeira, outras duas subs muito boas, tá? São a Striker e a Supere. Elas são muito boas, elas continuam muito interessantes, tá? Vou passar o setup delas aqui pra vocês, e depois eu vou passar a outra submachine do MW3, que eu também não tenho nível pra fazer ela, então eu vou mostrar na private, junto com a outra arma de longo alcance, fechou? Então, Striker, mano, lembrando que, silenciador quartermaster teve suas penalidades, ah não, ela não teve suas penalidades removidas, ela não teve, então ela ainda continua com um pouco mais lentinho, mas caso você queira, você pode usar o quebra-chamas, tá? Na Striker. Fica bem interessante também. E o quebra-chamas, a vantagem é que você não tem nenhum contra mais, tá? Protetor de mão, BW4, contra o carregador de 30, que é os 48, eles mudaram o jogo e não corrigiram essa merda, e coronha da série Lachman Recon pra dar um pouco mais de recolho, de estabilidade no recolho. Cara, essa arma aqui, ela é muito poderosa, ela tem um dos melhores atacados que a gente tem no jogo atualmente, um range absurdo, tá? Então, é uma arma muito boa pra gente estar usando no jogo, caso você não tenha a Jack PDW upada. Outra arma muito boa é a Supere, mano, a Supere com uma movimentação boa e a remoção da desvantagem do quebra-chamas, ela fica ainda mais poderosa. E também tem, lembrar, a remoção da penalidade do DR6, tá? Então, cara, é uma arma que ficou muito forte, muito móvel também, que tem um TTK extremamente interessante, eu tô usando com quebra-chamas, ficando curto, protetor de mão, carregador de 40 projetos e coronha Rescue 9, tá? Muito boa de jogar com a Supere nesse joguinho aqui, o TTK dela tá muito interessante também. Então, agora vamos lá pro multiplayer, porque como eu falei, esse jogo aqui tem o Prestige e tudo mais e algumas armas acabam ficando bloqueadas, então, como eu virei Prestige recentemente, eu ainda não liberei algumas coisas. E tem uma arma que é nova, né? Então, arma nova, infelizmente, não tem nada que eu posso fazer, tá? Então, vamos aqui na partida privada do multiplayer, aqui eu tenho tudo liberado pra gente tá mostrando. A primeira que eu vou mostrar pra vocês é a arma com o melhor TTK do jogo. Eu não vou clicar nela ainda aqui, porque vai conectar e na hora que conectar vai fechar o menu aqui. Então, então, cara, é a DM10, mano, ela tá absurda e um segredinho vai fazer ela ser muito melhor que as outras. Eu tô usando a Leite Willis também, compensador, tá? porque aqui vai chacoalhar compensador, então vai precisar. Controle de recuo vertical, cano reforçado, protetor de precisão, tá? Carregador estendido 2, empunhadora de saque rápido, coronha de peso de armortecedor e aqui, alta cadência. Mano do céu, ela fica com TTK bizonho com alta cadência, mano. Muito, muito bizonho mesmo, tá? Então, vale a pena você dar uma testada pra ver se você gosta de jogar com esse tipo de arma. É uma arma teco-teco, é uma arma difícil de jogar, mas é uma arma muito poderosa com TTK que vale a pena ser explorada. E por fim, a compact, que eu não tenho nível pra usar a compact ainda, tá, rapaziada? Eu não tenho nível pra usar a compact ainda, porque ela é nível 29 e ela libera longe, então eu não ia ter acessório e eu não tenho nível pra mostrar ela pra vocês. Então, aqui no multiplayer eu consigo mostrar refletora, microkepler, freio de boca, cano longo, empunhadora ranger, carregador estendido, empunhadora de saque rápido, ah, o carregador estendido é o 3, tá? Empunhadora de saque rápido, coronha equilibrada e laser de alvo, que eu falei que é extremamente importante em todas as subs, tá? E é isso, guys, não tem muito segredo, esse daqui é o primeiro meta que a gente tem do jogo, dá pra você variar, tá? O meta, ele é bem definido na questão de Assault Rifle, a gente tem basicamente XM4 e a GPR, mas de sub dá pra gente brincar bem, até porque a movimentação desse jogo é muito importante, é muito rápida e o Airosway das armas tá muito chato, então a gente vai ter que corrigir isso aí com esse laser e rezar pra Activision voltar atrás desse meta absurdamente horrível de ter que obrigar a gente a colocar o perk de destreza e o laser pra parar de errar tiro, tá? Então é isso, não se esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra fazer a notificação, valeu, falou e foi!